Gente, quero falar pra vocês hoje, no vídeo de hoje, sobre uma Smart TV que o pessoal mais curte da Samsung porque ela tem o equilíbrio entre custo-benefício. Lembrando que a gente vai falar no vídeo de hoje de uma Smart TV de 58 polegadas 4K. Ela tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, dá uma conferida aí nos links da descrição, tá bom, pessoal? A gente sempre tenta trazer os preços mais baratinhos do Brasil pra vocês, é só acessar aí os links da descrição pra vocês poderem ver todos os detalhes e todas as informações sobre esse modelo de Smart TV que tá com preço muito, muito show de bola, inclusive em promoção. Então dá uma conferida aí embaixo. Se você já tiver ela ou se você garantir ela, lembra depois de voltar aqui nesse vídeo e também deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse modelo. Fala dos pontos positivos, dos pontos negativos, daquilo que você curtiu, daquilo que você não curtiu. Isso é muito legal porque vocês participam aqui do canal e também ajudam várias outras pessoas que passam por aqui. Então aproveita pra deixar tudo aqui embaixo nos comentários. Galera, a gente vai falar hoje de uma Smart TV LED de 58 polegadas 4K UHD cristal. Esse nome cristal, pessoal, faz parte da nova categoria de Smart TV da Samsung com um novo processador que vem com o nome cristal. Antigamente, qual que era uma das maiores dificuldades que as Smart TVs tinham? Era processador ruim. Antigamente, as marcas não investiam em bons processadores nas Smart TVs. Então era muito difícil você navegar na Smart TV através do controle remoto, que já é complicado utilizar um controle remoto na Smart TV, né? Normalmente, utilizar o celular é a melhor coisa. Você quer ver um vídeo no YouTube ali, você só manda reproduzir na Smart TV e tudo mais. Mas antigamente, o sistema operacional das Smart TVs eram muito lentos. Aí a Samsung lançou essa nova linha cristal com um processador mais potente, mais parrudo. Pra você poder navegar com mais facilidade e pra Smart TV também conseguir carregar os aplicativos, carregar as coisas muito mais rápido, né? Até porque também esses aplicativos de Smart TV, eles evoluíam muito. O YouTube melhorou muito, né? A Apple TV melhorou muito, o Amazon Prime Video, o Netflix, né? Todos esses aplicativos, eles melhoraram demais. E nessa Smart TV, pessoal, você pode tanto consumir conteúdo de Netflix, de Amazon, de Apple TV, de Globoplay, de YouTube, Spotify também. Muitas pessoas gostam de botar Smart TV pra tocar uma música ali. Às vezes você tá fazendo um churrasco, quer que fica passando música. Às vezes você quer limpar a casa e quer botar um Spotify ali pra poder tocar. Então dá pra utilizar o Spotify também e vários outros aplicativos. A Samsung, ela é muito rica quando a gente fala de aplicativos, né? Tem uma galera também que gosta muito de Globoplay, vem crescendo bastante essa plataforma aqui no Brasil. E atualmente você não fica mais sentado atrás da Smart TV esperando o conteúdo de emissora, né, pessoal? Atualmente você manda no conteúdo que você quer ver. Então, ter uma Smart TV rápida, ter uma Smart TV esperta faz toda a diferença. É muito bom, né? Isso acaba mudando bastante aí o seu uso de Smart TV. Muitas pessoas que tinham abandonado ter TV em casa, hoje em dia estão querendo ter porque você não fica dependendo de conteúdo de terceiro. Você vai buscar o seu conteúdo, né? Você busca aquilo que você quer ver. Você não fica sendo só recomendado através de coisa aberta lá, de conteúdo que você não tem controle nenhum. Então isso acaba sendo muito legal. Um outro fator também que agrada muito a galera é o pessoal de jogos. Quem tem Playstation 4, quem tem Xbox, PS5, adora as Smart TVs da Samsung. Principalmente por conta da ciência de cor, pessoal. A ciência de cor, nitidez, contraste. Atualmente a Samsung é uma das maiores fabricantes de tela do planeta, pessoal. Então não é à toa que os caras de fato conseguem botar muita qualidade, né, quando a gente fala nas telas, né? Para muitas pessoas também a Samsung se tornou a melhor marca de Smart TV do mundo, né? Porque os caras de fato têm muita qualidade, muito know-how, quando a gente fala de todo o trabalho, de toda a produção de telas. Eles conseguem chegar com uma imagem muito boa. Uma outra coisa que eu gosto muito na Samsung também é que na parte de sonora, na parte de som, os caras são nota 10, galera. A Samsung atualmente, ela é dona de três marcas, pessoal. Ela é dona da JBL, ela é dona da AKG. Tanto que se você for pegar os fones de ouvido de smartphone, são tudo da AKG. Olha os melhores fones da Samsung lá. É tudo da AKG e ela também é dona da Harman Kardon, né? Que é uma marca que está equipando os principais carros de luxo que nós temos na atualidade. Então, cara, quando a gente fala de qualidade de tela e qualidade de som, a Samsung realmente impressiona muito. O 4K dela, pessoal, é na resolução de 3.840, olha que legal, por 2.160, né? Você vai ter ali uma Smart TV muito mais esperta, uma Smart TV muito mais rápida. Dá para conectar ela tanto no cabo como também no Wi-Fi. Para você que tem essa dúvida, às vezes você não tem uma Wi-Fi boa aí na região que você quer colocar ela. Você pode puxar um cabo, assim você entrega a internet 100% para ela. E ela tem duas entradas HDMI, tem uma entrada USB. O bacana de você ter duas HDMI é que você pode deixar uma HDMI na sua TV a cabo e outra HDMI no seu videogame. Então, você não precisa ficar tirando e colocando o cabo por não ter porta HDMI. Resumindo, pessoal, é uma Smart TV muito show de bola. Para você que curte tecnologia, para você que gosta de Smart TV com borda fina, com visual moderno, não tem nem o que dizer, é uma Smart TV muito completa. Você pode tanto utilizar ela nos pezinhos, né? Porque ela tem dois pezinhos, um de cada lado. Como também fixá-la em um painel, fixá-la na parede através de um suporte aí universal. Então, isso acaba sendo muito show. É uma Smart TV, de fato, para tirar da caixa e já começar a utilizar, né? Sensacional. Dá uma conferida aí nos links da descrição. Aproveita para deixar o seu like, ativa o sininho, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Manda para um amigo ou para uma amiga, compartilha com a galera aí do WhatsApp da família, tá bom? E é isso, galera. Está em promoção, é uma oportunidade incrível para quem está buscando uma Smart TV super moderna, tá bom? Os links estão aí embaixo. Deixa seu like, se inscreve e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, tchau.